Gente, o negócio é o seguinte, presta atenção nessa nova forma dessa receita com o selo de carneiro para você que tem problema de astrose, problema do joelho, cartilagem, dor na coluna, dor muscular, serve para qualquer dor, gente, qualquer dor que esteja, dor muscular, você pode passar essa receita que eu vou ensinar detalhe por detalhe, porque eu ensino, mas as pessoas que é bem facinha, então eu vou deixar bem facinho para você, em primeiro lugar, clica aí no coraçãozinho para me fortalecer e nos três pontinhos, vocês comentam aí embaixo, compartilha para essa receita chegar a mais pessoas que estejam com esse problema, ok? Vai, assista o vídeo até o final que você vai ter um excelente resultado, vamos lá. Gente, isso aqui, isso é a semente da momona, a semente da momona, eu vou extrair o óleo, sabe? Olha o que é que eu vou fazer, sabe? Ela já está cozida ali, é para o vídeo não ficar muito comprido, olha o que vai fazer, você vai ter que cortar ela assim, cortar assim, tá vendo? Você vai ter que cortar ela, tá vendo? Cortar aqui, cortando, 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 cortando assim, ó, entendeu? Isso aqui é para não ficar muito tempo para o vídeo não demorar. Depois você vem aqui, ó, com a folha agora, olha o que é que você vai fazer, tudo junto, ó, olha, olha. Olha, cortou aqui, cortou, cortou aqui, junto com o assinete, tudinho. O que é que você vai fazer agora? Agora, você vem em uma panelinha dessa aqui, ó, essa aqui eu já fiz, ó, essa aqui já está pronta, que é para o vídeo não ficar muito comprido, tá vendo? Aí o que é que você vai pegar? Isso aqui tudinho, você vai pegar para um recebiente desse aqui, com uns 250 ml de água, aí você vem aqui, ó, essa aqui já está pronta, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Tá aqui coando, ó, gente, tá aqui, ó, ela tá aqui coando, aqui, ó. Agora, enquanto isso aqui, ó, vem o sebo do carneiro, ó. Esse é um sebo de carneiro original que eu conheço, trouxe do interior essa semana. Você vai pôr esse pouquinho aqui, não pode pôr muito, ó, ó, aqui. E você vai até o fogo agora, cadê o... você vem até o fogo, ó, esse, enquanto lá, ó, tá vendo? Ele vai derreter ali, ele vai derreter, entendeu? Aqui, ó, ele já começou a derreter, porque ele não pode ficar muito tempo. Cadê a pazinha aqui? Opa! Ele não pode ficar muito tempo, entendeu? Ele não pode ficar muito tempo. Ele não pode ficar muito tempo aqui, ó. Tem que derreter. Tá no fogo aqui derretendo. E aqui tá coando, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, presta atenção. Ele já coou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A momona, a cimento da momona com a folha já coou, que seria essa aqui, ó, tá vendo? Já coei aqui, ó, nesse ambiente. Eu vou tirar isso aqui, vou jogar fora, entendeu? Isso aqui vou jogar fora. O que vai acontecer? Olha aqui, gente, olha. Isso aqui é o óleo extraído da folha da momona com os caroços da momona. Que seria isso aqui, ó. Você encontra aí no interior, na roça, em qualquer canto. Entendeu? Vamos lá, seco do carneiro. Pronto. Opa! Tá aqui, ó. Qual o seco do carneiro aqui, ó? Deixa ele dar um pouco aqui. E derreter mais. Deixa ele derreter mais um pouco. Ele tá derretendo ali mais um pouco, sabe? Isso aqui no caso aqui. Aí, o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Só pra ele derreter. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Tá derretendo aqui, ó. Tá vendo? Derretendo aqui. Deixa ele derreter bastante. Aqui é pra ele pegar bem uma sequência, bem, entendeu? Deixa ele derreter bastante. Então, opa, tá, tá. Quando ele começa a fumaçar assim, é que já tá no ponto, tá? Tá quase no ponto aqui. Tá vendo? Quase no ponto. Pronto, ele já tá quase derretendo. Pronto. Já derreteu. O que é que você tem que fazer agora? Opa! Aqui agora. Aí você vem aqui, ó. Você vem com óleo que foi extraído e vem aqui, ó. Olha. Opa! Pronto. Aí aqui você vem. Vem, vem. Tá vendo? Aqui, ó, gente. Presta atenção. Aqui já tá pronto. Isso aqui, esse óleo aqui já tá pronto. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora, gente? Olha. Presta bem atenção. Aqui, ó. Ó. Eu vou coar aqui, ó. Vem. Vou coar aqui. Ó. Pronto. Pronto. Olha, gente. Olha aí um tal segredo. Entendeu? Olha aqui. Já tá pronto aqui, ó. O que é que eu vou fazer com isso aqui, gente? Já tá pronto aqui, ó. Eu vou colocar nesse ambiente de vidro aqui, ó. Ó. Extraído o óleo com o sebo de carneiro, ó. Eu fiz bastante porque eu tenho umas pessoas que estão me pedindo, né? Mas nem precisa. Depende de quanto você vai usar. Aí isso aqui tá pronto. Aqui tá o sebo de carneiro com óleo. O óleo da mamona, que é disso aqui, ó. E também da folha, que foi cozinhada e extraiu. Junto com o sebo de carneiro. Então, de noite, quando você for dormir ou qualquer hora, você passa em cima da dor. Você passa em cima da dor. Esse aqui não é necessário amarrar pano nada, não. Esse não. Porque aquela primeira que eu fiz foi com gasolina. Mas é uma receita que aquela é mais pra adulto. Aí, então, vai uma criança. Vai querer colocar. A mãe vai colocar uma dor, uma coisa. É pôr da energia. Essa não. Essa não é necessária amarrar um pano. Essa aqui é só o distraído aqui, ó. Da mamona, isso aqui. Uma folha da mamona aqui, que eu falei pra vocês. Pega tudo, bota aqui dentro, ó. E bota pra cozinhar. Extrai o óleo e tá pronta a receita. Isso aqui, gente, deixando bem claro. É pra qualquer dor. Dor na coluna, dor nas costas, dor nos pés. Dor na coluna, nos pés, nas costas, nas pernas. No joelho, catilagem, astrose. Qualquer tipo de dor. Aí você guarda isso aqui, ó. Entendeu? E todo dia você vai usando. Vai usando. Até quando você vê que não é mais necessário, aí você para. Ok? Essa é a receita bem esclarecida. Com o famoso sebo de carneiro derretido. Seria sebo aqui, ó. Que eu peguei no interior. Eu derreti uma parte. E ficou essa outra parte aqui, ó. Gente, tá aí? Esse que é o sebo de carneiro original. E você faz sua receita corretamente, ok? Eu peço a vocês que agradeçam. Primeiramente, agradeça a Deus por me dar sabedoria de passar essa receita tão importante pra vocês. Clica aí no coraçãozinho pra me fortalecer. Comenta nos três continhos o resultado da receita. E compartilha. Essa receita vai estar aqui no meu TikTok. Aqui no meu TikTok, hein. Pode ir aqui no meu TikTok, que essa receita vai estar aqui corretamente no TikTok de Lambu Santana. Essa é a receita original. Tá aqui, tá pronto o sebo de carneiro, como eu ensinei pra vocês. Ok? Estamos juntos. Lambu Santana, de hoje na receita. Estamos juntos. Ok? É.